Bom dia, bom dia Tranquilidade galera Tudo beleza Aí depois de dois dias de muito calor A chuva veio Para nos alegrar Vamos meter aquela capa E se ferrar Brincadeira Então galera O vídeo deu bastante repercussão O que eu editei Só que o Youtube está com muito problema No processamento dos vídeos E Só consegui Nessa madrugada O pau O vídeo completo Do que aconteceu É uma triste realidade Não se tem muito o que fazer Pelo menos Tipo A polícia estava ali E os caras Não se intimidaram Depois chegou bastante viatura E tal Com certeza os caras Devem ter subido Então É bem complicado Né cara A viatura fica aqui Todos os dias Então O grande problema É esse Entendeu Porque a galera Chega aqui Chega no Guarujá Por aqui Somente quem vai Para 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 a Denseada Né No caso Eles já Vêm por aqui Porque é mais perto Do que lá Pelo outro lado Só que Existe esse risco Antigamente Eles assaltavam Nesse farol Mas a base Da polícia É do outro lado Então Eles já não Assaltam mais Aí assaltam Lá em cima Aí Mesmo com a viatura Lá em cima Eles assaltam Ou tentam Assaltar Mas beleza Se consigo entrar No Guarujá Tá bom Aí você não quer Passar por aqui Porque aqui é perigoso Aí você vai lá Pelo outro lado Depois do supermercado Atacadão Os caras Assaltam Na ponte Onde fica aquela viatura Onde eu mostro os vídeos Para vocês Quando eu volto Pela estrada Então quer dizer Beleza Você entra no Guarujá E você não consegue sair Tipo Aonde que isso tudo Vai parar Aí você vem falar Para mim Que ah Dirigir com câmera É perigoso Distrai A tensão Bababá Se fuder Distrai o caralho Que distrai Se for assim A pessoa que fuma Também não pode Dirigir fumando Tá de brinquedo Chichumi Mano Puta Essa calça Dessa capa É uma bosta Mano Tem que comprar Outra capa E aí Buzão Então galera Eu acho que O que pegou Já Puta Que pariu Ciclista Mano Ciclista Com caminhão É trash Não vou te enganar Não É o tal Do mês Das bruxas Cê é louco Vamos de boinha Aqui Porque Aqui é E quem não conhece Muito prazer Que é de chuva Quando descer Ali a ponte É poça D'água Meu A vida inteira Tem essa poça D'água Aquela poça D'água Ali na curva Calma aí Chuchu Acho que Vamos ter que abastecer Hoje Ou não Ah se pau Vamos sair no trampo Hoje Não vou nem pra casa É aqui Que a gente faz Vamos tentar evitar As poças De água Pra não cair Nenhum buraquinho Surpresa Né Mas que a gente Passe aqui Todos os dias Não se sabe Se Abrir alguma Cratera nova Eu não tô Muito afim De provar Isso Não Não Vamos conseguir Pegar Esse farol Verde Não Acho Só não vou passar Por causa desse maluco Da bike Tomar mais um pouquinho De chuva Então Esse pau Eu vou ali Compar uma mochila Nova Porque essa aqui Já tá desmanchando Esse dia Ela caiu Lá no No chão Do meu quarto Meu irmão Voou o bagulho Adoidado Um rapaz De farelinho Pensa na alegria Que mamãe Ficou Ficou Muito feliz Não Abre o farol Caraca o golfão Com essas horas Fica bonito Tem E as manchas De óleo Ó Não sei se vocês conseguem ver As manchas Ó Então Podemos parar Até aqui Então Severo Em Ó E passar No sinal vermelho Pode Então A lei Não funciona Pra você É Acho que vai ter Um bagulho Que não vai dar Muito certo Não Aqui O trem Aqui O trem Passar ali Do outro lado Os caminhões Vão ter que atravessar Aqui Pra entrar Pra perimetral Vai ficar Muito bom Não Mas Tonight Tem muita Muita mancha De óleo Aqui O caminhão O caminhão Tá vendo Tá vendo Nós Valeu Tchuzá E o pisca Ligado Um ano Tá manjando Pra caralho Esse corredor Ficou estreito Pra caramba Velho Tchuzá Vamo Tchuzá 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 Vamo 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 Namiuda Porque sempre sai Sempre sai alguém De trás Desses caminhões Sempre Vamo Vamo Na miudinha Aqui Que também Tá com Muito Óleo Cara Muito Óleo Se aí Vocês vão Conseguir Ver o chão Todo Colorido É Muita mancha De óleo Velho Dos caminhões É, aqui acho que eu não vou conseguir Passar não É, daquela vez Tinha mais espaço do que agora Se nós vamos chegar assim mais pra lá O caminhão, tipo um dedo pra cá Um dedo pra lá, dá pra passar Tá de brinquedo pra mim Aê Me gusta Tá isso, molecadinha Vamos finalizando o vídeo por aqui Todo mundo tenso Essa chuva muito chata E é nóis, tamo junto Abraço E é só